Olá a todos, vamos começar aqui um perec novo, o perec Tetvav Mishnah Aleph. Esse perec vai tratar da proibição de atar o nó ou desatar o nó. A proibição total era como se era feito na época do Mishkan, do tabernáculo, aonde se fazia um nó profissional e que ele era permanente. Então, dessa forma fica proibido de qualquer jeito. Vamos ver o que a Mishnah fala. Esses são os nós em que a pessoa seria passível de alguma proibição. Keshir Agamalin, são nós que eram amarrados em camelos. Bekesir Asapanin e o nó de marinheiro, que eram nós profissionais, que eles eram permanentes, nó forte. Keshem She'u Hayav Alakishuran, Kar Hayav Alayteran. Lembra o jeito que a pessoa era culpada na hora de dar o nó, ela também era Hayav, culpada na hora de desatar o nó. Rameir Omer, ele acrescenta uma informação. Kol Kesh She'u Yahol Yatirobe Ahatmeh Adav. Todo nó que dá pra desatar com uma mão só, En Hayavina Lava. Ela não é culpada desse nó, mas é proibido fazer. Então, aqui começa um pereque interessante sobre nós, que vamos tratar nas próximas Mishnah Yotas. Até mais!